Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa Uma data que nos lembra da importância de proteger e respeitar os direitos dos idosos em todo o mundo. É um dia de refletirmos sobre os desafios que eles enfrentam diariamente e para renovarmos nosso compromisso em garantir uma vida digna e livre de violência para essa parcela vulnerável da população. A cada ano, a violência contra os idosos torna-se uma questão mais premente em nossa sociedade. Nos cinco primeiros meses desse ano, o número de denúncias de violência contra os idosos cresceu em 87%. Os casos são principalmente de agressão física e psicológica, negligência e até exploração material e financeira. O objetivo desse dia é sensibilizar a sociedade e promover a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa a fim de prevenir e combater esse problema. Nossas autoridades governamentais, instituições de saúde, organizações não governamentais e a sociedade como um todo devem unir forças para combater a violência contra os idosos. Isso inclui a implementação de políticas públicas eficazes e fortalecimento dos sistemas de proteção e denúncia e a criação de programas de conscientização e apoio às vítimas.